Oi pessoal, tudo bem? O vídeo que segue é para mostrar o resultado da customização que eu fiz a partir de uma blusa, que eu amo por causa do tecido dela, que é muito bom, é muito resistente, é bem gostoso, estica, enfim. E ele tem a blusa, né? Tinha um bolso maravilhoso, aliás, um bolso duplo, porque dava para colocar celular, chave, aquele bolsinho escondido, que dá para colocar até documentos, enfim, coisas pequenas, porém importantes, que a gente quer sempre andar junto. E essa customização que eu fiz me valeu bastante, porque da blusa eu consegui tirar as alças, perdão, as mangas, que foram parar naquela mochila dos vídeos anteriores que eu falei e mostrei para vocês. E a parte de baixo, que eu também já tinha comentado, virou uma saia, que eu vou mostrar, uma sainha, e ela é um corinho, que ela é maravilhosa, porque combina com várias malhas, com várias roupas que eu quero usar. E, às vezes, eu nem preciso de bolsa ou de mochila, eu simplesmente coloco aquelas pequenas coisas que eu preciso mesmo, documento, dinheiro, celular, coloco fone de ouvido, saio, e é maravilhosa por causa disso. Então, tudo isso que eu estou falando, 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 é para dizer para vocês o seguinte, não coloquem fora, ou seja, não percam a oportunidade de ter uma peça de roupa única, que pode mudar o teu guarda-roupa, mudar o teu dia-a-dia de uma maneira simples, e quando eu falo rápida, é realmente rápida, porque é um corte, uma costura reta, e colocar um elástico, e está feita a mudança e a praticidade de uma roupa que, às vezes, a gente gosta muito, não quer, fica com pena, né? Ah, não vou mais usar, não vou mais usar, então, essa blusa, eu fiquei, olha, vou dizer que eu fiquei quase um ano com ela parada dentro do roupeiro, porque eu ficava, né? Vou usar, vou usar, e eu pensei o quê? Parei de usar porque eu gostava do conforto e a praticidade dos bolsos, porém, eu não usava porque aqui em cima ficava me apertando um pouco, e eu me dei conta que, justamente, o que eu gostava era o que eu poderia usar. Então, com aquela dica, novamente, é que eu estou sendo redundante, mas é isso, eu gosto de mostrar para as pessoas como as coisas podem ser simples, podem ser mais fáceis, e é isso, com certeza, com a tua cara. Beijo para todos, a gente volta a se falar. Tchau, tchau. Tchau.